Essa antiga lenda que se você não deixar o gostei, seu pai vai sair de casa pra comprar cigarro e nunca mais vai voltar. Volta, pai! Tá preparada pra jogar este grande jogo? Não. Mas você é a pro player aqui? Não. Você que já jogou duas horas, quase três, quase zerou o jogo já. Ah, não, mentiroso. É verdade! Jogou horrores. E nós vamos agora pra este lindo Unravel. Ou Unravel. Como é que pronuncia isso? Unravel ou Unravel? Faço a mínima ideia, tá? Mas whatever. Vamos começar então. Capítulo 1, onde começa este joguinho maravilhoso. Lembrando que nós não estamos com facecam, porque Santa Catarina está fazendo o calor do inferno. Confirmado? Então. Pode falar um pouco mais alto, tá legal também? Aí, tá de boa. Esse provavelmente é o meu personagem, né? Oi? Não, mas esse é o meu, não é? O vermelhinho? Mas eu não vou nem mudar a cor dele. Aí, tadinho. É muito triste. Ele morre no final. Tá, tu spoilou o final, é isso? Ah, boa saída, hein? Eu espero que não. Isso aqui é pro player. Meu Deus. Tá, mas o que é aquilo? A gente caiu num navio e a gente é um item de costura? É isso? Eu não sei a história, meu Deus. Esse aqui é muito triste. Ah, o outro ali na malinha, né? Eu lembro que isso aí era o trailer que você ia no E3. Quando anunciaram o jogo. Muda a cor dele. Dá pra mudar a cor dele, né? Depois eu vou mudar se o cara ele aparecer. Você vai botar que cor? Eu gosto do vermelhinho. Vermelhinho é legal. Não, eu vou botar o meu rosinha, roxinho. Olha, ele é azulzinho. Olha lá, que bonitinho. Os dois abandonados. É isso, não... Não destrua suas linhas de crochê. Não, elas são poucas. Agora rola um momento mais 18. Uma parada bem sensual, né? Ele já logo... É assim que você... Quando você conhece a gata, você já tá segurando a biluga desse jeito, assim, ó. Você já vai segurando a biluga, entendeu? Aí você já encosta a biluga com a biluga, assim, ó. Ó a conexão. Ó. É assim, é mágico. Exatamente, é assim que acontece. É, você descobre que a gata não era gata. Era gata. Não, era menininho. E aí você tem o enredo de Boco no Pico. Era uma menininha. Ela me... Aí ela usa o vestidinho. Ela usa o vestidinho? Onde é que é o vestidinho? Eu uso o vestidinho. Ah, tá. Eu tô aqui agora. Peraí. Peraí, ó. Tá. O que que faz ele? Ah, tá. Pode mudar aqui, ó. Olha só. Caralho, eu tô com um chifre. Gado demais. Não, não vou com chifre, não. Não quero. Não tem sem chifre? Não tem. Ou é três chifres, ou é dois? Meu Deus! Que putaria de jogo! Aí os olhinhos, ó. Eu vou com dois chifres, mas é menos. Tá, vai com três chifres, então. Eu vou com três? É, significa que, né, eu saio por cima desse relacionamento. Aí é um vestidinho mesmo. Triste e bravo. A minha vai ter um olhinho bravinho ali. Não, o meu é simpático. Eu gosto dessa cor. Aí o menininho e uma menininha, tá vendo? O meu vai ser uma menininha. Tá, vai ser um macho alfa poderoso que encontrou numa festa outro macho alfa e fez uma copulação. Copulações. É que nem ela contou pra mim. Gente, não existe a palavra desdenho. Não é que não existe, mas é desdenho. É desdenho? Não é desdenho? Eu sempre achei que fosse desdenho, mas é desdenho. Com M mudo no final. Puta plot twist, véi. Tá maluco? É que nem quando falaram do asterisco. Que é pra mim, sempre foi asterisco. Tá, o nosso objetivo é seguir essa luz. Tá, como é que grudou na parede? Ah, tá. É só ficar pulando. Ué, como? Pera. Pera, vai, me ajuda. Teste me segurar? Não. Me larga! Por que que tu fez? Sai! É triângulo. É triângulo? Eu entro em ti? Por que tu ainda? Tu sobe em cima do meu... Tu sobe no meu corpo. Vem cá, então. Se nas fortes, se nas... Ó, me carrega. Tô cansado. Ai, me leva. Ai, também tô ali. Me leva, tô cansado. Me leva. Não consigo. Ó, essa aí é a pro player. Me larga. Não tem como eu segurar na parede, não? Não, só quando ele tem aqueles negocinhos... Ele não tem onde se segurar com a corda, criatura. Ah, tem que ser o local específico? Ai, Pera, nós dois não dá. Tá, mas tem que ser os dois juntos, então? Não. Essa é a pro player, gente. Aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, mulher! Eu não lembro, eu falei que eu só joguei o início do início. E eu aqui, querendo escalar o negócio à toa. Ah! Tá, empurra lá embaixo. Vai lá embaixo. Isso, empurra. Por que que eu faço trabalho pesado? Doe escravo. O quê? Vem, caramba, o lixo. Mas eu vou cair! Vem, eu te segura. Ah, tá, dá. Vai. Ah, me leva, tô cansado. Vem cá, me leva. Vem cá! Vai, negocinho, vai. Vem cá, me leva. Me leva, cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, nega aqui, ó. Ai! Não, vem cá, me carrega. Amor, vem cá. Eu tô cansado. Eu vou jogar a corda. Ó, o moleque tem que te carregar. Ai, bate na perna. Vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Não, eu não vou te mostrar. Vem cá, eu tenho um negócio bem legal pra te mostrar. Eu sou inocente, sou uma pessoa inocente. Vem cá, fala comigo. Ah, tu pode me soltar. Claro, eu posso soltar. Não, vem cá, me carrega. Sua grosseira. Já se viu, mano? Uma falta de vergonha na cara, isso. Ah! Tá, aqui dá pra pular normal, aqui. Justo em altura, véi. Não, não tem, não. Será que é só em cima? Aqui. Agora. Tá, isso é puzzle. Tá, o que que tem que fazer aqui? É isso, tem que fazer? Não, só vou. Não, logo vou. Vem. É assim? Só me vai fora. Tá, agora, pera. Deixa eu lembrar. Ah, não, volta, volta. Ah, tá aí, então a gente vê isso à toa? É. Ah, como assim? Logo eu, inocente, aqui, só seguindo seus passos. Me segura. É o L2. L2? Só fica no L2. Só fica aqui. Tá, tô segurando assim. E aí? Ah, eu posso segurar assim. Me larga, eu larga. Larga, que eu vou, eu mesma vou fazer. Ah, vai segurar. Tô segurando. Não, pula, menino. Daí eu vou junto. Eu queria ver o que que o X farei aqui, esqueci de que pulava. Larga? Largue. Tá, beleza. Agora eu tenho que tentar pular ali. Pular onde? Ali, ó. Aqui embaixo? Ah, tá. Então me segura pra eu ir também. Pera, pera. Deixa eu ir também. Eu tô aqui ficando pra trás sozinho. Você só usa e abusa do meu cordão e me larga. Vem, só você joga. Agora vem, subindo. Nossa, que tristeza. Eu achei que eu ia, que eu ia poder balançar no... Ai. Caralho, eu dei com a cara no tronco. Calma. E agora? Aqui, ah, tá, subindo. Me carrega. Ah, quase que eu ia te carregar. Me carrega. Não! Volta aqui, minha carona. Minha carona. Vem cá. Vem cá. Aí, ó, depredando as coisas. Que vergonha. Eu não sei. Eu tô só te seguindo. Eu sou o inocente aqui. Eu não sei fazer as coisas. Amor! Vem, solta. Vem. Tô indo. Me carrega. Vem cá. Eu vou te passar, então. Ó, a habilidade de parkour. Vem. Anda, ó. Tô puxando tua cordinha. Anda, vem. Quero ver tu saber pra ver. Não, não, não. Vem cá. Parkour? Parkour? Parkour! Vamos. Me carrega. Não me laiga. Me carrega. Não. Vem cá, mulher. Vem cá. Ela fica segurando o botão pra não me carregar. Me carrega. Ih. Foi tudo que segurou o botão, viu? Pronto. É, nós somos um só. Me largou já. Valeu, Aranquil. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Agora é R2. Tá com o que é? R2. Ah. Aí despendura. Ah, tá. Aqui é a do, tipo, miranha lá, né? Tá com aquela cara, meu amor? É que eu te seguro. Valeu, Matheus. Obrigado pelo ser, obrigado. Tá, aqui é R2 também. Sempre que tiver uma bolinha dessa, tu faz R2. Aí bota pra cima, tá. Entendi. Calma. Vem. Calma. Espera, velho. Nossa, que da M dos Santos que eu sou. Meu Deus. Aproveita e me carrega. Vem cá. Vem aqui. Você vai me carregar. Não dá porque soltando fio. Meu Deus, eu sou muito bom. Vai cair bem aqui, eu vou entrar. Por que você não me carrega, amor? Aí, ó. Me deixou pra trás. Me larga. Deixa eu balançar. Não, tô. Ai. Ai, eu consegui fazer tudo parte do plano. Ah. Vem. Calma, eu tô subindo. Me espera. Deixa eu fazer as coisas. Eu tô aprendendo, gente. Ela já jogou. Aqui. Pronto, cheguei, cheguei. Sob controle. Sou muito superior. É que eu sou inocente, entendeu? Ela tá me enganando às vezes com os planos dela. É que nem a história que contaram pra mim recentemente quando eu era um moleque. Senta que lá vem a história. É, eu morava lá no nosso queridíssimo sistema rural. E aí um cara bateu palma na frente da casa onde eu vivia. E aí eu fui perguntar pra minha avó. Ele falou, ó, tua avó tá em casa? Eu falei, vou perguntar, ver se ela tá. Aí eu cheguei lá na minha avó, avó, tem um cara ali querendo falar contigo. Aí ela falou, fala que a avó não tá em casa. Aí eu fui lá na frente, a avó mandou dizer que não tá em casa. Bem inteligente. Ó, mas nessa história, eu era o único inocente. Foi o justo. Eu fui o único que não menti. É verdade. O único. Ah, é óbvio, né? Agora já tá na cara. Já sou o rei dos puzzles. Ó, ó. Parkour. Ah, me segura. Parkour, não tem nada lá pra cima, ó. Valeu, Elias. Obrigado pelo seu subgatú. Por que eu tenho a cara no chão e tu passou? Vai lá. Acho que é isso aí. Só abre caminho pra mim mesmo. Agora é eu ficar ali, não é? Pra te poder vir. Eu fico aqui. Você não precisa puxar. Entendeu? Pode largar. Larga. Vai lá subir. Meu Deus, eu sou um gênero. Meu Deus, eu sou muito inteligente. Como é que pode, né, cara? Mas é o novo Einstein mesmo. É o cara que resolve qualquer problema. Tipo, ontem também que a gente tava indo pra academia, eu resolvi o problema da moradora de rua. Senta que lá vem a história. De novo. Tem uma moradora de rua falar com a gente. Ela mandou um combo. Eu não consigo emprego porque eu tenho AIDS. Minha filha morreu tem duas semanas. Eu preciso comprar um botijão de gás. Olha o combo que ela mandou, velho. Falei, meu Deus, como é que eu não vou dar dinheiro pra essa mulher? Calma, como é que tá acontecendo? É, segura pra baixo e giz. Ah, ó, esqueci. Foi, cara, ela chutou pra tudo quanto é lado, velho. Ela mandou a... Ela só mandou da fralda, porque a da fralda eu já caí. Provavelmente ela já me conhecia. Aliás, vou contar a história da fralda de novo. Tava eu andando tranquilamente. É que essa história me deixa muito na velha. Tava eu andando de novo, aleatório. Porque a galera gosta quando eu fico na velha. Tava eu andando tranquilamente. Nossa, eu jogo muito. E veio uma moradora, um morador falar comigo. Ele falando... Eu vou cair, calma. Você tá muito pesada. Ó, eu tô lá na ponta do pé, só. Nossa, eu fiz o maior erro do mundo, né? Eu falei que você tá pesada. Desculpa, você é muito pesada. E agora, o que que faz? O que que faz? Tu tem que... Um só tem que pegar os dois. Pega os dois, então. Aqui. Largo. Tá, e agora? Pegou? Tu pegou os dois? Agora puxa o quadrado. Tá, peraí. Quadrado. É. Tá, mas tem que pegar os... Assim. Tem que pegar os dois. Não pegou os dois. Tá, mas eu largo os dois? Pera, como é que eu gostava de fazer? Eu não sei. Eu já entendi, Ju, que eu tenho que pegar o quadrado pra poder unir os dois pontos. Ah, tá. Mas será que eu tenho que... que ficar num dos pontos e depois botar aqui assim? E amarrar? Aí eu vou até o outro lado? É isso? Isso. Tá, e como é que faz isso? É só ir até lá e apertar quadrado. É porque eu gostava de fazer isso direto. É porque eu sou um gênio. Seu irmão joga logo. Ele não é um gênio. Não, ele não é um gênio. Porque ele tem que aprender essa terra. Ai, olha, imagina. Eu não consigo passar! Larga lá em casa, criatura. Ah, já larguei. Já larguei. Não larguei, não! Eu tô preso lá na minha cola. Ah, tá. Na minha cola tá grudada com a tua. Claro, mas sempre foi grudada, meu amor. É? Então, ô, Luizinha, vambora? Eu tenho que fazer isso. Ô, minha consagrada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho